Fala galera, o vídeo de hoje é em colaboração com Shrapnel. É um jogo AAA que a equipe desenvolvedora conta com veteranos da HBO, Microsoft e NVIDIA. Ele é um FPS que se passa em 2044 após uma substância alterar o equilíbrio de poder do mundo. Seu objetivo principal é coletar equipamentos, itens, sobreviver e extrair. Além disso tudo, em Shrapnel, o jogador poderá criar histórias e ferramentas que prometem alterar a forma com que conhecemos esse tipo de jogo. Inclusive permitindo que você crie suas próprias skins. Ele tem um lançamento somente ano que vem, mas vamos ter um gostinho já em dezembro de 2023. Lembrando que você pode ter o Early Access com esses 3 Extraction Packs, que incluem skins e equipamentos para iniciantes. Vocês sabem que eu estou adorando esse tipo de jogo de extração. E esse parece agregar muita experiência diferente além do FPS. E eu estou ansioso, e vocês? Então assim que você acabar esse vídeo, vai lá na Epic Games e adiciona esse jogo aos favoritos para você não perder a data de lançamento. E se você quiser ficar por dentro de todas as informações que envolvem esse jogo, tá? Aqui na descrição tem uma infinidade de links para vocês. Beleza? Agora bora para o vídeo. Vou dar um strafe. Já tem vários. Faz, 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 faz. Nossa, muito zoado os caras, não é possível. Ele não pega. Morri, morri, morri. C é o B, C é o B. Sky, C é o B. Quatro, os quatro, os quatro, os quatro, guys. Mata o Plante. Não plantou. Tão plant, acabou, acabou. Tão plant, não, 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 não. Meu Deus, que suja. Tão sujinho. Vamos, vamos. Viper aqui, vai passar agora. Ai, deixa eu na pera dela, tô atingindo na cara. Ela voltou, ela não passou. Tem que tomar a decisão vocês aí, vocês estão quebrando aí, né? A decisão é vocês três ou não? A gente tem. Tá, e tá aí, bobo, né de bobo. Mas o que que faz? Ah, não. Pode ser corda, eu vou vir pro fundo do bobo, velho. Boa, tem mais dois no meio. Deu 85 nela, pode ter sido curado pela Sky. Oi, Spada. Oi, Spada. Oi, Spada. Ficou. Tá batendo, tá batendo, guys. Vamos ver. Vim mais nada mesmo, vim mais nada. Pode ser ponta, guys. O fundo do bomb aqui, velho. Pode ser ponta, gente. Não. Três, três aí, Spada. Boa, mais um, mais um. Mangá. Ah. Tem nada, Spada. Pode avançar aí. Ué, você não vai abrir não, Rei? Então eu vou abrir. Tem um ali na rampa, vida. É, Rei aqui, sair, mano. Isso aí, a Rei está aqui. Boa. Vamos, vem, vem. Vário, vários, vários. Três, quatro. Todo mundo abre. Tua cola. Mano, vou. Quase o Paranóia, né? Quase o Paranóia, o vulnerável. Ai, costa. Ele pode ter ficado direita do bomb. Estabilizando. Beleza. Para os águas. E mostra o alvo. Um Paranóia puxada, mano. Paranóia, o vulnerável, vou dashar. Vai. Um mercado na direita aqui. Tem vários águas, tem vários águas. Água. Acabou. Vou pegar uma arma aqui, calma. 110. Como que esse cara estava atento, mano? 110, é. A gente vai jogar muito bem. Barreira aqui. Vou esperar esse aqui acabar, vou trocar um 100. Amém. Tem tempo mais, guys. Fundo bom, ganhado. Aí, você deu dash mesmo. Jogador vivo. Vai, você está no plato? Tá, puxa um, puxa um. Paca. Tá pra trás, na medição. Não foi nada. 360 tá pegando, viu, mano? Tô trocando, né? Vai, vai, fogo. Tem, guys. Tô. Isso, me maconete. É, menos 80. Fungou, céu A. Também, céu 1. Vai ser, vai ser A. Ele tomou, B. Caragem, mano. Tentando B, velho. Full B, velho. Full B. Tá ali, seu dash bomb já é um. Tem um stream, tem um lá na vida. Passou corda, corda. Beleza. Voltar aqui, mano. Passa a jet, pô. Voltou, voltou. Ele pegou o spike, pô. Tem cachorro pra ult da Viper. Rastam 30 segundos. Vai, L, tuta daqui. E o Tisha surpreende lá do L, vai. Ele já ultou, mano. Então, pô. É, o Tisha foi. Não, é o cachorro, é o cachorro. Eu vou pelo L. Isso, isso, isso. Tudo bom, na direita. Concussão. Esse cara é cheater, cara. Esse cara é cheater. Esse cara é cheater. Vai, 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 vai. Pega, 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 pega. Vou fazer a jaula. Passa a cell lá, vocês. Tá jogando muito de trás, velho. Muito. Os caras são um cagão, velho. Ó, guys. Seguindo. Boa. Vou esboca a base, banga. Cai, cai a janela, guys. Cai a janela. Para não é bombe. Cai, deve ter um bombe. Deve ter um bombe. Tem nada. Base, base. Rampa, rampa. Tem um base. Vamos aparecer juntos. Dany Jones, Dany Jones. Aparece aqui. 3, 2, 1, vai. Nossa, fazeada. 3, 2, 1, vai. Tomou, guys. Esse gente está aqui. Porto aberto? Não, né, velho. Tá. Beleza. Faz só isso. Vamos, vamos vulnerar, avançar. Vamos, só vai para aqui. Vulnerar. Peguei. Pilar, pilar. Fazer paranoia. Ou na frente aqui, Dany. Fazer paranoia na frente. Fiz. Não vejo, não vejo onde eu estou. O Paris não quer guardar esse operator da gente. Já guardou, filho. Certeza. Eu vou fazer bastante barulho aqui. Cara, bomba, Bidão. Está de 12 dentro da corda, velho. Subiu, subiu, subiu. Passou, passou. Pode ter caído corda. Caiu, 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 caiu. Está de shorting, está de shorting. Fica do corda, subiu do corda. Ah. Fica essa. Ah, eu vou na esquerda. Não. Eu tenho quanto eu tenho nela. 149. Vocês não deram um tiro nela. Eu não, eu morri de lado. Nossa, mano. Eu achei que ela estava zoada. Eu fui na faca, dei mouse 2. Como que eu não matei ela, velho? Raze Sky aqui. Raze Sky aqui. Cachorro. Tem um corda. Tem um corda. Céu, Céu. Quer ultar, Céu? Pegou shorting. Pegou shorting. Pegou shorting. Pegou shorting. Pegou shorting. Pegou alguma coisa aqui. Pegou alguma coisa aqui. Vai lá. Mais um A. Vai de um A. Vai fazer paranoia para você. Fiz nada. Ai, está sim. Tem 10 Bokeh a Jet de 12. E o outro A. Vamos jogar aqui em trás. Chamou. Peguei a Jet. Peguei a Jet. Muito sério. Vamos ver, vamos ver. Estou indo para cima dela. Está vendo, abriu ele? Não, não tem nenhum Dione. Matala, matala. A Sky pode ir à costas, tá? Fica aqui comigo. Ficou. Tem um banho. Ih, que beleza. Eu quebro o cachorro, se tiver. Agora. Estourou o bidão? Segou? Não, eu me escondi. Fazer brilho correndo. Gastou os 2 veneno. Vai acabar a bolinha. Nossa, ela tá aqui. Tá na esquerda, ela. Que loucura. Ai, você não deu nada. Não, vai errar. Vem pra B geral. Chegou ele, pegou ele. Eu tenho um. Muito cego atrás do bomba e no cima. Saiu em bomba. Tá bom, Jed. Tá, você vai cachorro aqui? Qual que vai ser, mano? Eu vou tacar o minerado, mano. Deixa o cachorro dele pegar inf. Bora? Fiz para a primeira. Fazer. Deve estar pulando. Paranoia. Fiz para a nova. Fiz para a nova. Eu tenho dois desmobes, calma. Caiu, caiu. É, eu tenho um. É, eu tenho um. É, 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 é. Vamos parar de jogar no bomb desse cara, velho. Que **** é essa? Vai acabar a joga. Bora, guys. Entrou? Entrou, entrou. Não tem espaço, não tem espaço. Cuidado base, cuidado rampa. Cuidado rampa, guys. Tô atrás do Pilar pegando quem vem aqui pra esquerda. Ok. Pagar mais uma rampa. Tomou, tomou, tomou. Não, guys. Na esquerda, na esquerda. Certeza, certeza. Vamos passar base, vamos passar base. Vamos pra base, todo mundo. Geralmente ele fica daqui, Danny. Vou deixar... Vou fazer a paranoia um pouco mais pra direita, mano, pra pegar ele aí. Tá aí, fio. Vamos lá. A gente atirou na esquerda. Fundo bom, fundo bom, fundo bom. L, 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 L. Tô cego, tô cego. Onde tá? Onde ele tá? Tá no L. Bomb, bomb. Pilar, Pilar, Pilar. Peguei. Boa, 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 boa. Tinha aqui. Foram dois que guardaram. Um deles guardou na outra e essa Raze comprou. Não vou nem... Faz sentido. Não... Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Viper pulando. Piscela pra corda, Fava. A Sky tava pra base, ela bota a corda aí, Cell, sei lá. Tô com um de vida. Vou ficar, passa vocês. Passa a corda, passa a corda, passa a corda, passa a corda. Tem um bug pro Cell ali. Bunga, tem base já. A Sky vai tá bom agora. Piscela, céu, céu. Vem Cell, eu tô cego. Mais um, mais um, a Raze. Mais um base. Desce. É... Já também. Eu tô base. Consegue passar? Não. Tô tentando. Passa, passa. Já também. Vem, 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 vem. Dá tempo, dá tempo. Não deu. Não deu. Por que cê deu mais um? Não teve como, Rei. Não teve como, mano. Não teve como. Porra. Já de céu. Entrega. Acho que tá na esquerda. Vou dashar, vou dashar no ult. Vou dashar no ult. Tá, eu moquei base. Ele pode picar base. Ele pode picar base. Ele pode picar base. Moquei Cell. Boa, boa, boa. Planta totalmente aberta. A gente tem que comer, guys. Cell. Cell, cell, cell. Cell, cell, cell. Tem ca... Dois bases. Tô cego. Tô cego. Tô falando base, pida. Tô com base. 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 Acabou. Tô com base. Comigo. Calma, calma, calma. Tem alguma coisa? Não, deu um fio, deu um fio. Vou colocar um fio e a gente passa, tá? Vai. Nice. Tamo tipo. E aí É a raiz, suave, suave, ela tá de trás, ela tá de trás. Faz aqui gente, a gente passa a cell, banga a cell bidão. Não precisa bangar, não precisa bangar. Não banguei. Um operator a gente mama aqui velho. Relaxa, não banga. Agora vocês podem exekar em algum lugar. Vamos exekar aqui? Eu vou fazer cachorro bidão, vou smoker a cell. Cell, cell, a sky. Vou fazer smoke. Nada esquerdinha... Nada escupou. Nada, nada, nada... Pô, 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 pô. Sai, sai do bomb. . 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 Ah, 120, dá. Jet A, vamo acelerar esse e-mail? Ó, desbloquei corda. Mano, a Sky tá cachorrando. Não viu ninguém. Banga aqui. Banga aqui, banga aqui, banga aqui. Bomb, bomb, bomb. Peguei. Smoke, 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 mano. Eu tô... Hell. Hell, Cell. Cell, Cell, Cell. 9-3, 9-3, 9-3, 9-3. Os dois são viva, 120, 120. Só fica viva, eu já tô com a costa deles. Ah, Sky vai curar a Viper. Mas Sky tá morto. Resta um e- Boa. 120 nela, guys. Quase. Boa, guys. Boa, guys. Boa, guys. Boa, guys. Mano, eu vou tentar. Vou tentar, véi. Os cara tá parado no mesmo pixel todo round aqui, ó. Ó. Ó, meio... Não, esse... Desculpa, Paulo. Vou saber o que você ia fazer. Choc, 3-6, 3-6, 3-6. Vou botar o meio de novo. Dravei o meio mais uma vez. Ah, tem um A. Cachorro no meio. Tem visão agora, eu vou bangar. Beleza, beleza. Não passou. Passou. Smoke aí, rapaziada. Fiz pra lá no meio. Boa, mano. 80 da Raze, 80 da Raze. Raze no meio. É isso. Cachorro. A gente joga a garagem. Raze da esquerda agora. Mais um, mais um no meio. Quarenta no meio. Quarenta no meio. Quarenta no meio. Quarenta viper, quarenta viper no meio. Quarenta mei, último. Plantando B. Plantando B. Tá, tô indo no garagem. Fala pra plantar. Deixa eu escutar. Plantando no fechado. Ah, ela parou de plantar e veio vir garagem. Tá plantando. Se mata, se mata. Vai ter ulti. Ah... Spike plantada. Esse é o meu mundo. Recarregou no pilar. Boa. 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 Boa, guys. Boa, guys. Boa. Amassou, amassou. 34, o Pava deitou. Tá ótimo, velho. Tchau, tchau.